Pô, mano, eu tô começando... Telo Meikod? Não, peraí, pô. Essa é a fofoca? Nossa, o Meikod tá banido. Xingou a minha cidade. Quero processar ele. Nossa, o Meikod tá banido? Puta merda, não é possível. Foi de F? Puta merda. Ticotopinho, tu vai, vai. Tela não, tele não, tele não, relaxa. Tele não, tele não. Vai contra as minhas diretrizes. Tchau, tchau.